O que te motiva a não parar e a continuar estabelecendo esses objetivos de longo prazo, como você disse, agora de um jeito mais forte, enxergando mais lá na frente? Eu acho que perderia o sentido da vida. Eu acho que sim, eu sou uma mulher de sucesso olhando de onde eu vim, mas não olhando pra onde eu posso chegar. Se eu tivesse parado um ano atrás, eu não te conheceria. Eu não teria aprendido tanto com você se eu tivesse parado um tempo atrás. Eu acho que parar é deixar de aprender. E deixar de aprender é morrer. Então não faz sentido. E eu acho que eu posso contribuir muito mais. E é engraçado que antes, o que era pelo dinheiro, começa a não ser pelo dinheiro. Porque quando você vem da escassez, como eu vim, minha família é muito pobre, meu pai é analfabeto, eu estudei de canoa pra escola, estudei esse. A minha filha estudou em escola pública, né? Não foi só eu que estudei em escola pública. Então quando você vem da escassez, você tá no modo de sobrevivência, como eu vivi, você faz tudo pelo dinheiro. Você só pensa no dinheiro. Quando você tem dívidas, você pensa 24 horas em pagar as dívidas só no dinheiro. Quando você sai disso, aí você começa a enxergar as outras possibilidades. E aí o que antes eram as outras possibilidades pra transformar a vida de outras pessoas, hoje é muito mais sobre aprender, sobre evolução, sobre autoconhecimento, sobre transformação pessoal, sobre transformar a vida de outras pessoas. não só em ajudar elas a vender, mas transformar em desbloquear elas mesmo, sabe, Rodrigo? Porque eu tenho visto tanta transformação linda, tanto destrave, assim, mental, que vale todo sacrifício pra ter chegado até aqui e todo o que eu vou passar ainda pra poder caminhar, porque eu tenho certeza que não é fácil. Não vai ser fácil. Não foi até agora. E tenho certeza que não vai ser. Porque o jogo do longo prazo não é fácil. Pra ninguém. Nem pra mim, nem pra você, nem pra nenhum dos convidados que passaram por aqui. E ao mesmo tempo que eu acredito que estou vendo o longo prazo, quando a gente começa a caminhar, você vê que pode ser melhor, que pode ser diferente. e que pode mudar a rota. E que está tudo bem, né? E que está tudo bem, né?